Uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir. Deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários. Assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus em sua infinita misericórdia derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Amado e glorificado Arcanjo São Miguel Chefe Supremo do Exército Divino de Deus Pai Senhor da Espada Mais Poderosa Justiceiro e Protetor dos Desamparados Dos Injustamente Martirizados Dos Servos de Deus Pai Hoje venho a ti pedir clemência, justiça e proteção Ó Arcanjo São Miguel Escuta a minha súplica Nesse momento você pode dizer qual o mal você deseja afastar da tua vida Ó Arcanjo São Miguel Com tua espada indestrutível Corta a raiz de todo o mal Toda a maldade Toda a injustiça E toda a crueldade Agora Te peço com fervor Com todas as forças da minha alma E do meu coração Que cortes com sua espada divina Toda a maldade Toda a inveja Toda a negatividade Toda a energia do mal E tudo aquilo Que é mandado Ou que vem sobre mim E sobre a minha família Arcanjo São Miguel Poderoso Justiceiro de Deus Protetor incansável Da Santíssima Virgem Maria Vela por mim Cuida dos meus familiares E afasta a dor E afasta a dor Dificuldades O fracasso E o desgosto Para deixar espaço Para a prosperidade A abundância A abundância A alegria A felicidade A conquista A conquista E o amor Arcanjo São Miguel Príncipe da luz Corta com a tua espada A escuridão E deixa passar A claridade Para que com segurança E decisão Meus passos Meus passos Possam caminhar Nos caminhos De Deus Nos caminhos Da alegria E da felicidade Ó Arcanjo São Miguel Ó Arcanjo São Miguel Corajoso Justiceiro Corta com tua espada Os fios do mal Que me bloqueiam Que me causam tanta dor Que me causam medo Para que a minha vida Seja de paz De amor E felicidade Bendito Arcanjo São Miguel Tua espada divina Tudo pode Tudo consegue Que tua espada de amor Corte todo o mal Que me rodeia Me perturba E me impede De ser feliz Que assim seja Graças te dou A Arcanjo São Miguel E digo Fielmente Que este lar E que a minha vida E tudo que é meu São protegidos São guardados Por anjos guardiões Sob a proteção E orientação De São Miguel Arcanjo Suas espadas Estão colocadas Sobre as portas De entrada Da minha casa Para que nenhuma Presença negativa E nenhum mal Possa aqui entrar Suas asas Estão abertas Em volta Desta casa Amparando-nos E protegendo-nos Seus mantos Estão estendidos Sobre cada um Dos membros Dessa família Para que possamos Participar Participar De todas As nossas Atividades Diárias Em completa Segurança E em profundo Bem-estar Sobre esta casa Está a grande luz Protetora De São Miguel Arcanjo Seus anjos Estão colocados Nos quatro cantos Desta casa Protegendo-a Em cima E embaixo A direita E à esquerda Na frente E atrás Sobre as bênçãos De São Miguel Arcanjo Cada pessoa Que aqui entra Sentir-se-á Envolvida Pelo amor Pela saúde E pela Prosperidade Príncipe Guardião E guerreiro Defendei-me E protegei-me Com vossa Espada Não permita Que nenhum Mal me atinja Protegei-me Contra os Assaltos Roubos Acidentes E contra Qualquer Ato De violência Livrai-me De pessoas Negativas Espalhai Vosso Manto E vosso Escudo De proteção Em meu Lar Meus Filhos E familiares Guardai Meu trabalho Meus Negócios E meus Bens Trazei a Paz E a Harmonia Para minha Vida E para Minha Casa Trazei A paz E a Saúde Para Minha Vida E para Minha Casa Trazei A paz E o Amor Para Minha Vida E para Minha Casa São Miguel Arcanjo Defendei-nos Neste Combate Cobri-nos Com o Vosso Escudo Contra As Ciladas Do Demônio Humildemente Vos Pedimos Que Deus Impere E Vós Príncipe Da Melícia Celeste Com Esse Poder Divino Precipitai No Inferno A Satanás E Aos Outros Espíritos Malignos Que Vagueiam Pelo Mundo Para A Perdição Das Almas Glorioso São Miguel Arcanjo Poderoso Vencedor Das Batalhas Espirituais Vinde Em Auxílio Das Minhas Necessidades Espirituais E Temporais Afugentai Da Minha Presença Todo Mal E Todo Ataque E Ciladas Do Inimigo Com Sua Poderosa Espada De Luz Derrotai Todas As Forças Malignas E Iluminai Meus Caminhos Com A Luz Da Tua Proteção Arcanjo Miguel Do Mal Libertai-me Do Inimigo Livrai-me Das Tempestades Socorrei-me Dos Perigos Protegei-me Das Perseguições Salvai-me Glorioso São Miguel Arcanjo Pelo Poder Celeste A Vós Conferido Seja Para Mim O Guerreiro Valente E Conduz-me Nos Caminhos Da Paz São Miguel Arcanjo Protegei-nos No Combate Defendei-nos Com Vosso Escudo Contra As Armadilhas E Ciladas Do Demônio Deus O Submeta Instant O Pedimos E Vós Príncipe Da Melícia Celeste Pelo Divino Poder A Vós Concedido Precipitai No Inferno A Satanás E Aos Outros Espíritos Malignos Que Andam Pelo Mundo Procurando Perder As Almas Defendei-nos Ó São Miguel Pelo R